Malu Sira Bé Timor-Leste Empresa Pública, Município Viqueque, instala o contador B Hamutuk Unidade Ruanuluresin Gitu, Iha Município Viqueque. Baja Ornalista Ertateili Terça-Ferane, Coronador Btl Município Viqueque, Marituda Costa Hateten, Hahu Iha Inicio Fulan Junho Tinangne, Btl Município Viqueque, instala o contador B Hamutuk Unidade Ruanuluresin Gitu, Iha Posto Administrativo Viqueque. Iha de 9 ou 10 a minha aluncia socialização Iha Município Viqueque, socialização aberta, por se autoridade local, Iha Município Ida, inclui administrador de Posto Lima, comunidade de esquadras Iha, a minha aluncia socialização Iha, depois de socialização Iha, aplica aquelas, monta o metrô contador Bá, Iha comunidade de esquadras Iha, liu-liuva, zona de esquadras Iha, nebemaca, tu ir, tecnicamente, a minha aluncia, a minha aluncia, a minha aluncia, vela o 24 horas, então, a minha aluncia, que era o metrô contador da esquadras Iha. Nós iremos regulamento do balu, a minha aluncia, 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 O coronador afirma, além de montar contador B, Btl-Mos se melhora sistema B-Mos, neb-diag, ou de garante fornecimento B para a comunidade. O coronador afirma, além de montar contador B, Btl-Mos se melhora sistema B-Mos, neb-diag, ou de garante fornecimento B para a comunidade. Instalação, contador B-Nkan-ne, equipa Btl-Mos, a cotocanalização ilegal será, nem se dá o registro e a instituição no Estado. O seu município Biqueque, Basílio de Carvalho, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se e a canal RTTL e a nem botão notificação ou comentário na fã e tuta na mídia social Sira Selec.